Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre o possível crash no Oriente, então como as bolsas asiáticas caíram absurdamente no último pregão e o que explica isso, várias justificativas, mas realmente difícil encontrar alguma decente, principalmente na grande mídia, mas é incrível como está se distanciando principalmente das bolsas americanas e o que isso tem de tão importante. Muitos gráficos, gente, realmente esse vídeo está completinho, vamos abordá-lo, mas antes não se esqueçam de mandar um e-mail para entrar nas nossas comunidades, vejam aí a Sociedade das Sombras, onde podemos falar o que quiser. Então, dois grupinhos ali no Telegram, um mais voltado para a programação e outro mais voltado para informações gerais da vida financeira das empresas, dos governos e também a nossa área de membro 2490, nossa promoçãozinha de julho está chegando ao fim, então não percam, 10% aí também, o cupomzinho está na descrição e já vem com dois cursos básicos de vida financeira saudável e análise preditiva, uma introdução. Muito bom, gente, então, o que ocorreu que simplesmente ninguém comentou, mas foram números muito impressionantes, só para a gente ter uma ideia do valor financeiro que estamos falando, então, Nasdaq Golden Dragon, da Xi, cai até 6,8%. Gente, 6,8% é uma bela pancada, né? Ao longo aí da segunda-feira, o menor desde junho de 2020, conforme repressões de Pequim se aprofunda, né? Espero que não seja censurado apenas por citar o nome aí dessa cidade. O índice perdeu mais de 750 bilhões de dólares em capitalização de mercado desde o recorde de fevereiro. Gente, quase um trilhão de dólares é muita coisa, hein? Muita coisa mesmo. E aí o Tau Edu afundou 33%, outras empresas listadas fundamentais aí, gente, enormes, gigantes mesmo. Didi meio, menos, né? 6,3%, Alibaba menos 5%, Baidu 5% e JD 5,5%. Vejam aqui, né? Essa perninha é realmente incrível. O que mais temos aí, meus amigos? Então, olhem só, né? Os mercados, principalmente chineses, continuam a trazer preocupações. Então, o Bound aí de 10 anos caiu para níveis de agosto. O Hansen caiu, então, para níveis de dezembro. E o Hansen Tech, né? Que é apenas aí a parte de tecnologia, desde outubro. Bem diferente, então, das nossas ações no Ocidente. Mas seria possível ter um crash no Oriente, pessoal, e o Ocidente continuar aí batendo all-time heights? Será que seria possível isso? É óbvio que não, né, gente? Do jeito que as coisas estão globalizadas e mega alavancadas de forma alguma. E quem quiser, né, seguir ao longo da madrugada, esse, sem dúvida nenhuma, é o índice mais importante das 50 maiores empresas aí. Chegou a cair, né? 5% ao longo da madrugada. E vejam, esse gráfico também de um ano é impressionante. Então, bateu as máximas ali em março. E de lá pra cá, só caiu. Muito impressionante mesmo essa tendência, né? O índice em Hansen, então, até que cai mais de 7%, ameaçando sua maior queda intradiaira da história. Então, quando começamos a ver, né, gente? Gráficos aí que batem a história. Temos que ficar de olho sempre. E apenas um parênteses, pessoal, né? Realmente, esse vídeo do final de semana da nossa área de membro está muito interessante. Com algo sinistro que está ocorrendo nos mercados de opções. Então, como pode algumas opções de dezembro mostrarem boas ofertas, enquanto não conseguimos, né, dois exercícios à frente do atual. Com certeza, isso quer dizer alguma coisa. Então, aí está, R$24,90, 10% de desconto com o cupomzinho na descrição. E não percam também o nosso vídeo lá no portal 137. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, né, gente? Como todo mundo hoje, simplesmente faz o que quer. Não tem mais regra, não tem, né, que pensar num motivo, num propósito maior. Então, realmente, esse vídeo ficou muito bom. Mas, o que que está acontecendo, pessoal? Muitos investidores aí, na verdade, poucos investidores, né? Porque ninguém falou muito sobre isso hoje. Mas dizem que são questões de disputas, olhem só, né? Entre os Estados Unidos e o grande asiático. Quem se lembra, aí fizemos, né, há um tempo um vídeo sobre algumas regras que estão sendo aprovadas nos Estados Unidos. Limitando algumas empresas, né, do grande asiático dentro da bolsa americana. E aí, vice-versa. Ou poderíamos dizer também que isso estaria ligado ao enorme lucro que as empresas americanas tiveram. Uma vez que, realmente, estão tendo acesso, né, a uma fortuna gerada pelo Fed. E aí, os investidores estão, então, perdendo interesse pelas empresas de tecnologia do grande asiático. Muito difícil de engolir essa história, pessoal. Muito difícil. O mais provável, mais uma vez, né, gente? Tateamos no escuro, pois ninguém chega com uma resposta, né? Uma bala de prata aí. Seria, então, essa empresa Evergrande. Essa empresa é engraçada, né, pessoal? Que a gente tenta... Bom, Ever, né, vamos levar por inglês, então. Evergrade, não. É grande, né, de... Parábola latina aí. É engraçado, então tem que ser Evergrande, né? É engraçado. Mas ela chegou a cair, então, 7%. Teve uma queda brusca mesmo, né? Olhem que interessante esse número, né? 3333. Muito bacana, né? Então, seria uma grande empresa, né, que está perdendo bastante e poderia causar um efeito aí Lehman Brothers, será uma coisa dessa? Não sei. Tem uma matéria muito interessante sobre isso, vamos dar uma olhadinha. Investidores estão fugindo do grande asiático, né, o Evergrande Group, apesar da conversa surpresa do desenvolvedor mais enviado do mundo sobre um dividendo especial essa semana. Essa tradição não ficou muito bem, mas começou a cair muito e os executivos foram lá e falaram Galera, pra diminuir aí o pavor, né, o temor que algo pior ocorra, vamos dar um dividendo especial. Que não adiantou absolutamente nada. Bem como conversas, né, do mais alto escalão sobre venda de ativos. Então, mesma história do Lehman, né? Começa a cair muito, os executivos vão lá e falam Pessoal, não precisa se preocupar com a dívida. A gente está fazendo movimentações aqui de venda de ativos, de reformulação administrativa e aí vai resolver tudo. Não adiantou nada. Simplesmente não tem sido suficiente. Porém, para acalmar as preocupações sobre se a sorte do bilionário, né, presidente Aishu, não vou falar esse nome também, pode finalmente estar acabando o CEO da empresa. Apenas na semana passada, um tribunal congelou um depósito bancário de 132 milhões de yuans, 20.4 milhões de dólares, a pedido do credor, né, Guangfa Bank, as vendas de projetos Evergrande, em uma cidade na província de Hunan, foram suspensas e vários bancos em Hong Kong suspenderam a emissão de hipotecas para projetos da empresa. Gente, quando a gente fala, né, desse grande asiático, Hong Kong, como, né, as pessoas gostam de ouvir, ou mesmo, né, a grande Xi, óbvio, né, gente, todos eles são um único player, lá não tem essa, aqui no ocidente, né, a gente ainda fica cheio da especulação quem são os velhos, quem que manda, quem não manda, aí é muito simples, né, o governo manda em tudo e acabou. Então, quando você vê uma movimentação dessa, de um banco, desse país, já está tudo combinado, né, já é algo tão podre que nem o governo quer salvar, gente. É uma loucura, é muito diferente do que a gente vê aqui, ah, será que o Fed vai salvar o Lee, mano? Não, cara, lá sempre vai salvar porque é uma coisa só. Ó, se os caras estão jogando é porque realmente já está tudo podre. Ações encerraram uma semana volátil com queda de 25,9%, enquanto seus títulos também despencaram para níveis record. As ações, então, da Evergrande despencaram mais de 7,6% na segunda-feira, né, para 6,71 dólares, uma baixa de 4 anos. 4 anos, após o fechamento do mercado, S&P Global Rating cortou a pontuação, olha, que diferença, hein, pessoal? Que diferença, hein, S&P Global Ratings, né, aquela empresinha, quem assistiu aí o Grande Aposta, né, todos os bancos desmoronando lá no Tio Sam e a empresa, nananinanã, cara, não vou baixar nada porque eles são os caras que me pagam, olha que engraçado, né? Então, diminuiu aí em dois degraus para B-, observando que o recente enfraquecimento no acesso de financiamento está levando a riscos significativos em sua capacidade de executar seu plano de redução da dívida de maneira ordenada. Está extremamente alavancada há muito tempo, gente, o mercado imobiliário, nossa, dessa nação está muito alavancado, pessoal, muito. A situação dessa empresa se encontra, né, agora é uma indicação que perdeu o apoio de Pequim, olha o que a gente falou, e uma grande reestruturação está se aproximando ou ainda tem parte do apoio das autoridades, né, mas apenas se atingir alguns marcos. Evergrande é um termômetro do setor imobiliário, olha aí o que a gente falou, alavancado desse país, amplamente considerado grande, o suficiente para enviar ondas por todo o sistema financeiro. De 50 trilhões de dólares do país, pessoal, está bom esse valor ou não? É monitorado de perto por reguladores, investidores e agências de classificação preocupadas com o potencial de contágio caso a empresa deixe de pagar empréstimos de bancos e trustes. meu Deus do céu, gente, é muito grande, né, é muito grande. Então, pessoal, não tem outro jeito, tá certo? Tem que ficar de olho, né, você aí que ficou acompanhando o Bitcoin na madrugada, deu aquele boom, já vieram ofender o Morfeuzinho de novo. Falo que os nossos grupos, né, gente, são aí livres, né, mas, pô, ofensa não pode, né. Aí já tive que tirar uma galera dos grupos, né, o pessoal, mais uma vez aí, apaixonado por um ativo, que tristeza. Então, agora, né, começou a cair, que a Amazon falou que não tem nada disso. Se você está decepcionado aí, né, acha que não vai dar aquele boom essa noite no Bitcoin, você sempre acompanhou o Bitcoin, fique aí acompanhando, então, né, o A50, pois realmente promete fortes emoções. Maravilha, gente, antes, né, não se esqueçam aí, vamos postar nosso vídeo. O Bichinho Chega ao Brasil, nosso vídeo censurado lá de fevereiro de 2020, e não percam também os nossos cursinhos individuais, tanto finanças pessoais, quanto inteligência artificial. Que todos tenham uma excelente semana, um grande abraço!